Bom dia! Mais uma vez, bom dia! Nós vamos continuar com a nossa aula de hoje, da nossa sexta-feira, dia 20 de novembro. E a tia explicou para vocês na primeira aula, que foi a nossa aula de matemática, onde nós estudamos o calendário. Então, nós explicamos para vocês por que nós estamos hoje, sexta-feira, estudando linguagem, porque nós temos que colocar umas atividades em dias. Então, nós vimos que seria bom, um dia bom, colocar essa aula na sexta-feira, hoje, onde nós vamos recordar um pouco do nosso estudo da letra W. Letra W. Para isso, vocês vão precisar do livro de reforço. Esse livro aqui de reforço, suas atividades de reforço. Vocês vão abrir na página 82, reforço, página 82, onde nós vamos ver um texto que tem a letra W. E vocês já sabem que a letra W, ela muda de som, né? Dependendo da palavra em que ela se encontra. Então, vamos fazer primeiro a leitura desse texto, onde nós temos três colegas. Vamos lá começar a fazer a leitura. Olha só, e é isso mesmo que acontece no recreio, né? A gente não brinca sozinho, aliás, a gente não brinca sozinho, em lugar nenhum, né? Para brincar, nós temos que ter a companhia de outras crianças. Então, nesse texto aqui, nós temos três crianças. O nome das três crianças, elas começam com a letra W, exatamente. Mas a pronúncia do nome são iguais? Não, não são iguais. Apesar do nome da Vilma e do nome do William, a gente tem W e W. E mesmo assim, a gente vai pronunciar de uma forma diferente. E vocês sabem porquê? Eu sei que vocês sabem porquê, né? Por exemplo, aqui, o nome da Vilma. Quando eu falo Vilma, Vilma. Esse W, ele vai ter o som de qual letra? Exatamente, esse W, ele vai ter o som do V. Quando eu falo a palavra Williana, esse W, ele vai ter o som de quem? Ele vai ter o som da letra U, não é isso? Isso, aí é onde eu queria chegar. Mas eu tenho aqui uma outra criança, eu tenho a Valéria. Quando eu falo o nome da Valéria, esse V, ele tem o som do? Esse W, ele tem o som da letra V. Exatamente. Então, olha só. Eu tenho Vilma, William e a Valéria. Por isso, vocês já sabem que a letra W, ela pode ter o som do V e pode ter o som da letra U. Pode ter o som da letra V e pode ter o som da letra U. E para isso, nós temos também outros exemplos, né? Porque a família silábica do V, a gente pode pronunciar de duas formas. Vamos recordar aqui. Nós temos essa variação quando a gente fala da letra W. E nós temos duas atividades, né? Uma na página 82, a outra lá na página 83 do livro de reforço, onde ele fala o seguinte. A primeira questão, ele mostra esse texto que nós já lemos. Mas você tem que fazer alguma coisa nesse texto. O que é que você tem que fazer? Ouça a leitura e circule os nomes das meninas. Que estão na brincadeira e começa com a letra W. Nós temos três nomes, as três meninas que estão brincando e começa com o W. Circule o nome dessas meninas. Observe algumas marcas de produtos que possuem a letra W. E você vai circular. E nós temos aqui, olha. O Onca, marca de um chocolate. Vela, a marca de um shampoo. Warner Bros, a marca da EDI, a gente sabe que é um filme, né? E Valita, que é um ferro, marca de ferro, de eletrodoméstico. Não só de ferro. Ferro, liquidificador, todas essas coisas, né? Que são eletrodomésticos. E você vai circular todos os Ws que você encontrar. Você reconhece esse símbolo, né? Criança, quando você está assistindo Desenunimado. Aparece esse símbolo aqui da Warner Bros, né? Ótimo. Quando você terminar essa página 82, você vai fazer aqui a página 83. Onde, preste atenção, você tem uma coluna com letras cursivas. E você tem outra coluna com letras de forma. Ou bastão. E você vai ligar uma pra outra. Em que condição você vai ligar? As palavras que são iguais. Então, você vai ler. Vai ver quais palavras são iguais. E aí, você vai ligar, tá? E você vai prestar atenção. Se vai fazer o som do V ou se vai fazer o som do U. Escreva a primeira letra de cada nome de criança. Observe o modelo no quadrinho. Olha só, a gente tem aqui. A Wanda, o Wilson, o Wesley, o Volney e a Valesca. Tudo começa com W, nome de pessoa, é W maiúsculo. E você vai colocar todos aqui. Fácil? Gostaram? Mamão com açúcar. Olha só, meus amores. Então, assim a gente encerra essa nossa atividade. A gente encerra o dia de hoje, dessa sexta-feira maravilhosa. Deixo vocês, ó, um beijo no coração. Tchau. Bom fim de semana.